Fala pessoal, siga aqui, trazendo hoje pra vocês um vídeo um pouco mais informativo. Dona Capcom atualizou recentemente a lista de jogos mais vendidos dela, e dentro dessa lista ela colocou uma categoria de Platinum Titles, ou títulos de platina, que são aqueles jogos que venderam mais de um milhão de cópias em seu lançamento. E como não é só de lançamento que vive o gamer, essa lista fica em constante mudança, pois vira e mexe e alguém compra um Resident Evil antigo, ou um Monster Hunter antigo, e assim vai. Mas o bacana de tudo é que vemos Monster Hunter World em primeiro lugar na lista, com mais de 18 milhões de cópias vendidas. E para a surpresa de alguns, Monster Hunter Rise em terceiro lugar com as suas mais de 10 milhões de cópias vendidas. E pra quem achou que lançar o jogo só pro Nintendo Switch não daria dinheiro, tá aí os números que provam o contrário. Monster Hunter Rise é um sucesso de vendas. Lógico, seria muito mais bacana se tivesse lançado pro Play pro Xbox, né Dona Capcom? Seria, mas não muda o fato que o jogo tá vendendo muito. Resident Evil ainda é o carro-chefe da Capcom, e ainda falta muito pra Monster Hunter alcançar o grau de importância, mas ver Monster Hunter ganhando lugar no top 10 da empresa, ainda mais com dois títulos recentes ocupando o top 3, é algo muito legal pros fãs de Monster Hunter. Isso com certeza vai fazer a Capcom olhar mais para a franquia. Já tivemos filmes e animações de Monster Hunter, isso se dá pelo sucesso da franquia. E com Rise mostrando que Monster Hunter World não foi apenas um acerto pontual, a Capcom vai investir mais pesado em Monster Hunter nos próximos anos, com certeza. Lembrando que a lista de franquias mais vendidas engloba todos os títulos da franquia para todos os consoles e mídias, seja filmes, livros, animes, cards e afins. E nesse quesito, Resident Evil tem mais de 150 títulos, contra os meros 55 títulos de Monster Hunter. E é por isso que vemos a Resident Evil em primeiro lugar nas franquias, com 127 milhões de cópias, e Monster Hunter em segundo lugar com 84 milhões de cópias. Então é de se esperar o número maior de vendas ser de Resident Evil, sem falar que é uma franquia bem mais antiga que Monster Hunter e tudo mais. Mas com o sucesso que está sendo Monster Hunter, não é muito estranho a gente ver esse número mudando aí conforme os anos, e Monster Hunter passar a ser a franquia mais importante da empresa, né? Vendo que são 127 milhões de cópias vendidas em Resident Evil em 150 títulos, enquanto Monster Hunter já vendeu 84 milhões de cópias em 55 títulos, menos da metade de títulos de Resident Evil. Então o número está crescendo, está crescendo bastante. Isso é ótimo para nós, quanto melhor forem as vendas de Monster Hunter, mais conteúdo de Monster Hunter a gente vai ter. E parece que esse número só tende a subir mais e mais aí, a Capcom já está planejando fazer outras coisas com a franquia, então está bem legal isso. Lembrando que ainda não foram contabilizadas as vendas de Monster Hunter Sunbreak nesse relatório, então as vendas da expansão ainda não foram contabilizadas, então esse número com certeza vai subir. E vamos dar os parabéns aí também para Street Fighter 2, que ainda está aí no top 10, um jogo com mais de 30 anos, e ainda tem um número bem expressivo no top 10, e isso é feito para poucos, hein? Venhamos com o velho, Street Fighter 2 é um dos melhores Street Fighters que já foram lançados, sem dúvida nenhuma. Eu estou deixando o link aqui das informações na descrição do vídeo para vocês, caso vocês queiram saber um pouco mais aí sobre Monster Hunter e sobre as outras franquias da Capcom, tá? E eu gostaria de saber de vocês nos comentários, o que mais vocês gostaram de ter de Monster Hunter nesses próximos anos? Jogo eu sei que todo mundo quer, mas vocês gostaram de algo diferente de jogo? Gostariam de mais filmes com atores reais? Um livro de Monster Hunter, quem sabe? Um anime? Mangá? O que vocês gostariam de ver de Monster Hunter em mídia? Deixem a opinião de vocês nos comentários. No mais é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, poder deixar um like. Eu agradeço bastante. E se não for inscrito, se inscreva, para mais conteúdo de Monster Hunter e outros jogos. Valeu, pessoal, e... Até mais! Tchau, 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 tchau.